Vencendo o Espírito do Engano. O título, na verdade, é um título dos... Algumas mensagens iam ter esses títulos gigantes. Essa aqui tem um título gigante. Vencendo o Espírito do Engano, caminhando na direção da mais nobre, mais forte e mais alta forma de fé. Se você quiser vencer, ser um vencedor, você precisa aprender, desde cedo, na sua caminhada de fé, que você será abordado pelo Espírito do Engano. E se você não souber como vencer o Espírito do Engano, você vai cair na armadilha do diabo. E eu não estou falando isso para você por causa de alguma história ou notícia. Eu estou falando isso para você porque, desde a época da igreja primitiva, leia as epístolas de Paulo e você vai ver que, frequentemente, Paulo alertava a igreja contra o Espírito do Engano. Você vai ler Filipenses, por exemplo. E Paulo, ele chega a usar expressões pesadas quando ele se refere a isso. Quando ele se refere a alertar a igreja contra o Espírito do Engano. Em Filipenses, por exemplo, Paulo diz assim, acautelaivos dos cães. Pesado, hein, gente? Seria uma linguagem mais coloquial. Tenham cuidado com os cachorros. E ele não está falando do Lulu, do Rex. Ele está falando de gente. Ele está falando de pessoas que você vai ver aqui nos textos que nós vamos ler nessa manhã, que ele diz que eram pessoas hipócritas, mentirosas e maldosas, que queriam levar o povo de Deus para uma direção completamente diferente daquilo que era o plano e o propósito de Deus para a vida delas. E, em especial, para longe do centro, que é Jesus e a palavra. É uma expressão pesada que Paulo usa. Tenham cautela com os cães que querem desviar vocês. E Paulo chega a dizer o seguinte, isso também é chocante, ele diz, estão no nosso meio, infiltrados na igreja para desviar, porque tiveram ideias próprias, se afastaram dos entendimentos da revelação da graça e começaram a pregar uma coisa esquisita, estranha, para desviar o povo. E a história do povo de Deus é uma história de desviar e voltar, desviar e voltar, desviar e voltar. Começa com Israel. Israel começava seguindo a Deus, de repente, se desviava, começava a adorar ídolos, se afastava dos caminhos de Deus, aí se levantava, Deus levantava um profeta, o profeta chamava o povo à razão, um remanescente, um grupo menor, chegava à conclusão da verdade e voltava para os caminhos de Deus. Aí Deus mandava bênçãos, prosperidade, cura, daqui a pouco começavam a se desviar, havia maldições, lutas, dificuldades, pobreza, miséria, doenças, aí Deus levantava um profeta, um grupo voltava. A história da igreja também é isso, a história da reforma é isso, na época da reforma, a igreja havia se desviado tanto, 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 tanto dos caminhos de Deus, que estavam cobrando, a igreja cobrava das pessoas pela salvação. Se você quiser ir para o céu, você tem que pagar indulgências, que são, é o perdão, é o perdão dos pecados. Então você paga X, e a gente libera uma determinada quantidade de pecados que você está liberado e agora você, mas a gente não libera tudo, vai liberando aos poucos. E você também pode pagar, se você tiver muita grana, você pode pagar pela salvação até dos seus parentes que já morreram. Então as pessoas mais humildes às vezes passavam fome, claro, preferiam passar fome nesse mundo do que passar a eternidade no inferno. Então a pessoa pegava o dinheiro que ela tinha para comprar comida e passava fome ela e os filhos, mas pagava pelas indulgências. E aí Deus levanta um sujeito, um profeta, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um dos poucos homens da sua época que sabia ler, que tinha acesso à Bíblia, não havia ainda a imprensa, a Bíblia era um livro raro e que só havia trancada, não havia nas casas das pessoas, as Bíblias estavam trancadas nos conventos, nos monastérios, e Martinho Lutero, por ser um professor, ele tinha acesso à leitura da Bíblia, ele era uma das poucas pessoas no mundo que sabia ler e ele vai e lê o livro de Romanos e no livro de Romanos ele diz lá, ele vê, o justo viverá pela fé. Crê no Senhor Jesus. Se você crê no seu coração, isso foi o que Martinho Lutero leu, se você crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e com a sua boca você confessar que ele é o Senhor, você será salvo. Então Martinho Lutero começou a concluir, não é por grana, não é por pagamento, o povo de Deus precisa voltar, sair desse desvio e voltar para os caminhos de Deus. e é por isso que a gente está aqui. Mas a igreja reformada precisa novamente de ser reformada. A igreja precisa de uma nova reforma. E nós estamos vivendo, gente, presta atenção no que eu quero te dizer aqui, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo os últimos dias. No ano que vem, eu não sei, no primeiro trimestre, eu não vou dizer para você ainda quando, mas no ano que vem, eu vou preparar um estudo e nós vamos passar aqui alguns dias, talvez uma semana ou um pouco mais, dez dias, tendo cultos todos os dias, durante uma ou duas semanas, e eu vou ensinar sobre escatologia, sobre a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, porque você precisa aprender uma escatologia que é a escatologia que Paulo pregava, a escatologia que João pregava, mas que a igreja deixou de pregar, que se chama escatologia vitoriosa. A escatologia vitoriosa entende que Jesus é o centro de todas as coisas, ele é o centro do universo, e quem está no controle é ele, não o anticristo. Mas o espírito do engano que João diz que já estava presente no mundo desde a época do nascimento de Jesus, o espírito do engano, gente, é o termo bíblico que a Bíblia dá para o pai da mentira. É o termo bíblico que a Bíblia dá para os demônios. Os demônios são tão safados, tão sem vergonha, que eles assumem nomes para si e se apresentam. Eu sou o eixo caveira. Mentira, tu é o espírito do engano. Ah, eu sou a bomba gira. Mentira, tu é o espírito do engano. O problema do espírito do engano não é quando ele se manifesta como um demônio, o problema do espírito do engano é quando ele se disfarça de espírito de luz. E o apóstolo Paulo diz, tenham muito cuidado, porque o espírito do engano se disfarça de anjo de luz. para enganar, se possível, os eleitos. E nós temos que ter um cuidado danado, porque nós estamos vivendo um tempo profético. E por que eu digo que é um tempo profético? Eu não sei se a igreja vai ser arrebatada daqui a cinco minutos. Você entende que esse culto hoje pode acabar no céu? Começou aqui, pode acabar lá. Ou se daqui a cinco anos, ou cinquenta anos. Mas eu sei de uma coisa, nós fazemos parte do último ciclo da igreja na face da terra. E eu quero chamar a sua atenção, mas eu não vou ler aqui agora. Isso não está aqui no meu esboço para hoje. Mas o apóstolo Pedro, na segunda vez em que ele prega para um grupo de pessoas, isso está em Atos capítulo 3, se você for dar uma olhada, Pedro diz que os céus retém Jesus. Que os céus seguram Jesus até a restauração de todas as coisas. Depois você pode consultar Atos capítulo 3. Se alguém quiser já abrir a Bíblia e ver, está lá Pedro dizendo que os céus retém, que é necessário que os céus retenham Jesus. Porque ele está explicando para as pessoas o que era necessário que elas fizessem para serem salvas. E ele diz, olha, vocês mataram, as autoridades de vocês mataram o Salvador do mundo, Jesus, mas vocês fizeram tudo isso na ignorância. Mas Deus, ele é tão soberano, ele ressuscitou Jesus, ele ascendeu aos céus, e ele voltará. Mas é necessário, é preciso, é necessário que os céus retenham. É como se Jesus estivesse querendo vir e uma força qualquer. A gente não sabe se é Deus Pai, se é o Espírito Santo, se é um anjo, alguma coisa, é como se estivesse segurando Jesus pela camisa e ele na beirinha, assim, querendo vir. E eu vou afirmar para você uma coisa, tudo o que era necessário daquilo que Jesus diz que seriam os sinais para a sua segunda vinda, terremotos, guerras, rumores de guerras, esses fenômenos meteorológicos e etc e tal, tudo isso já se cumpriu. Já está aí. Toda criatura na face da Terra já ouviu falar de Jesus. Mesmo nos países onde é proibido pregar o Evangelho, onde se você andar com uma bilha, você pode ser preso e morto, nesses lugares, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. O que que falta para Jesus vir buscar a sua noiva? A restauração plena e completa de todas as coisas. E o que é a restauração plena e completa de todas as coisas? A igreja, ela começou pregando graça e fé. Ao longo da história da igreja, ela se desviou e voltou. Se desviou, voltou. Se desviou e voltou. E nós estamos voltando agora para os trilhos da graça e da fé. Não são todas as igrejas, mas Deus tem levantado aqui, ali e acolá, homens e mulheres que têm pregado essa palavra e quando alguém começa a pregar essa palavra, começa a chover pedra no seu telhado. Começa a haver perseguição. Começa a haver um conflito, porque a história da Bíblia é um conflito constante entre graça e lei. Há pessoas que estão agarradas com a lei e nem sabem disso, porque se acostumaram, foram anestesiadas pela religiosidade, pelo espírito do engano. e por causa disso, elas pensam que a lei é o que está valendo hoje, que a graça ou a nova aliança é apenas uma continuidade da antiga. Então, que tudo que aparece no Antigo Testamento continua válido para nós, mas eu afirmo para você, no Antigo Testamento não existem doutrinas para a igreja. As doutrinas da igreja estão todas no Novo Testamento que espelha e mostra para nós a nova aliança. E nós somos gente da nova aliança. Isso é um choque. Para muitas pessoas é um choque, em especial para os religiosos. É um choque descobrir e entender que nós estamos na nova aliança. Nós não estamos aqui quando a gente olha para aquilo que a Bíblia prevê. Nós não estamos aqui para botar o foco, a atenção em perdas, perseguições, dificuldades, nós estamos aqui para focar em Jesus. Paulo disse isso. Olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já aprendi a ter muito e também a ficar sem nada. Por que Paulo tinha essa tranquilidade? Porque Jesus era o centro da doutrina que Paulo pregava, Jesus era o centro da vida de Paulo e ele sabia que o Senhor era o meu pastor, nada vai me faltar. Eu posso não ter um centavo no bolso, mas não vai me faltar nada. porque eu não dependo do dinheiro ou da conta bancária ou do governo ou da alta ou da baixa do dólar ou do euro. Eu dependo do meu Senhor Jesus. Aleluia! Vencendo o espírito do engano para caminhar na direção da mais nobre, mais forte, mais alta forma de fé. Segundo Crônicas, o segundo livro de Crônicas conta para nós uma história no capítulo 18 que se repete. É uma história que tem repetida em 1º Reis, no 1º Livro de Reis, no capítulo 22. Eu não vou ler tudo porque é uma história longa, mas eu vou contar o resumo para você dessa história. Essa história é a história de uma aliança entre Josafá, que foi rei do Reino do Sul, o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E é no Reino do Sul, o Reino de Judá, onde se dá a continuidade da história messiânica. é no Reino do Sul, onde Davi foi rei, Josafá era descendente de Davi e é onde se dá a continuidade da descendência de Davi até chegar a Jesus. Josafá, o filho de Josafá, se casou com a filha do rei do Reino do Norte. O Reino do Norte era composto de dez tribos. E esse Reino do Norte, conhecido como o Reino de Israel, você vai ver na Bíblia no Tigo Testamento se referindo muitas vezes a Israel às vezes a Judá. São os dois reinos que se dividiram depois do reinado de Salomão. Se dividiram em dois e o rei nesse tempo do capítulo 18 de 2 Cronicas no Reino do Norte era um rei chamado Acabe. Já ouviu falar de Acabe? Acabe com ele. Foi um dos piores e mais malignos reis de Israel do Reino do Norte se casou com uma mulher chamada Jezabel que era uma benção. A mulher era o capeta disfarçada de gente. Josafá, os filhos, a filha de Acabe se casou com o filho de Josafá estabelecendo com isso uma aliança. E aí, segundo Cronicas 18, diz para nós que esse filho se chamava Georão se casou com a filha de Acabe e Acabe convenceu por causa dessa ligação ele convenceu Josafá a se juntarem para guerrear contra os sírios. E Josafá não tinha muito para onde correr teve que aceitar porque havia entre eles agora uma aliança por causa do casamento dos seus filhos. Josafá topou mães ele pediu a Acabe olha, vamos tentar ver a confirmação se nós devemos ou não ir a essa guerra vamos consultar os profetas de Deus vamos consultar Deus para ver se nós podemos e devemos ou não ir a essa guerra e vamos consultar então os profetas de Deus. Acabe ele convocou 400 profetas aquilo que ele chamava de profetas aquilo que ela considerava em Israel no Reino do Norte como profetas 400 homens que disseram que ele deveria ir à guerra que a vitória dele seria estrondosa o principal desses profetas desses 400 homens era um profeta um homem chamado Zedequias e Zedequias ele chegou a mandar forjar dois chifres de ferro ele pegou esses dois chifres mostrou para Acabe e disse com esses dois chifres que simbolizam poder e autoridade você vai esmagar vai destruir os sírios e todos os outros profetas disseram amém é isso aí é o que vai acontecer Josafá sabendo que aqueles profetas só davam profetadas sabe o que é profetada? você que está há pouco tempo na igreja isso é linguagem do evangeliquês do evangeliquês quando a gente fala de profecia a gente está falando de uma palavra verdadeira mas quando a gente fala de profetada a gente está falando daquela pessoa que está doida para ser profeta mas que não tem o que falar porque não recebe nada de Deus e ela fala da carne eis que te diz o Senhor eis que vejo meu servo e a pessoa fala fala, fala, fala e aquilo que ela fala não tem fundamento ela está chutando a bola por alto para ver onde cai eu me lembro que uma vez nós fomos orar me convenceram me levaram para orar num monte o pastor Hélio estava junto comigo o pastor Hélio era da Academia da Fé todo mundo conhece o pastor Hélio? o pastor Hélio estava da Tijuca o pastor Hélio estava lá aí vem um camarada um camarada vem andando meio de lá parecia um caranguejo chegou do lado o pastor Hélio e profetizou eis que o Senhor me diz tu estás com uma doença no estômago ele falou eu não estou assistindo nada estou bem demais não, o Senhor me falou que você tem uma doença no estômago e você tem que tomar para ficar curado o radical radical era um complexo vitamínico infantil pediátrico de vitaminas que não cura nada de estômago nem de cabeça nem de lugar nenhum mal sabendo o sujeito que ele estava profetizando para um pediatra você não sabe o pastor Hélio é pediatra ele não tinha ideia não, Deus me falou que você tem um problema no estômago não, não tenho nada não sinto nada como bem a vontade não, mas Deus me falou que você tem que tomar para ficar curado é radical o cara até passou receita isso se chama profetada é uma falsa profecia isso está lotado por aí tem igreja presta atenção tem igreja com pastor desonesto que usa truques do tipo assim CPF 593 407 496 cadê Deus está me falando o camarada já pegou essa informação existem maneiras isso é feito em teatros hoje em dia quase não se faz mais mas na época do Rudini isso fazia demais adivinhar o número da carteira de identidade não é adivinhação coisa nenhuma isso é truque aí a pessoa ah é Deus que está falando e aí sai uma profetada e os incautos os infantis são levados por essas coisas a gente tem que ter um cuidado gigantesco porque isso é a ação do espírito do engano ação do espírito do engano Josafá sabia que aqueles profetas só davam profetadas dizendo sempre coisas positivas para Acabe você é maravilhoso Deus vai te abençoar Deus vai te guiar vai fazer então ele pergunta para Acabe vem cá não tem mais nenhum profeta aí não não está faltando alguém aí Acabe diz assim não tem mais um se lembra da história de Davi o profeta Samuel chega lá ele apresenta os filhos e Deus vai dizendo para ele não é esse não é esse não é esse não é ninguém peraí ô Jessé você ainda tem mais algum filho ah tem tem mais um mas esse não tem muita importância é o mais novo é um garoto Davi manda chamar é esse pois é agora Josafá pergunta para Acabe tem mais um aí tem mas esse camarada eu não gosto dele olha a resposta de Acabe para Josafá eu odeio esse cara porque ele nunca diz coisas positivas a meu respeito ele só diz coisa negativa ele não profetiza o que é bom para mim só profetiza o que é mal então eu odeio esse cara ainda assim ele manda um mensageiro para ir buscar um tal de Micaías Micaías que adverte esse mensageiro advertiu a Micaías dizendo assim tu não estraga o clima tu chega lá e diz a mesma coisa que os quatrocentos profetas disseram tu não vai estragar o humor de Acabe não Acabe com Acabe você toma juízo e profetiza o que o rei quer ouvir muito bem Micaías chega lá olha e diz o seguinte ok rei pode ir que Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos pode ir tranquilo só que Acabe era burro mas não era bobo e ele sabia que Micaías não estava falando da verdade e ele disse ô Micaías eu conjuro você eu ordeno a você que você diga a verdade Micaías sabia que Acabe sabia que Micaías não estava falando da verdade agora eu vou ler pra você a passagem de 2 Crônicas no capítulo 18 versículo 16 aonde Micaías diz o que ia acontecer então Micaías 2 Crônicas 18 versículo 16 eu vou ler até o versículo 22 então Micaías respondeu eu vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor e o senhor disse o seu líder foi morto mande-os para casa em paz o rei de Israel Acabe disse pra Josafá não te falei não te falei que ele só fala nunca profetiza nada de bom a meu respeito apenas profetiza coisas ruins mas Micaías prosseguiu ele continua dizendo ouça o que o senhor diz eu vi o senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor a sua direita e a sua esquerda e o senhor perguntou quem enganará Acabe o rei de Israel para que ele vá à guerra contra Ramote Gilead e seja morto ali houve muitas sugestões até que por fim um espírito se aproximou do senhor e disse eu o enganarei de que maneira perguntou o senhor e o espírito respondeu eu sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas o senhor disse você conseguirá enganá-lo então vá e faça isso como vê o senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas pois o senhor decretou a sua desgraça isso aqui é Micaías falando para Acabe quando Acabe quando Micaías acaba de fazer essa profecia o tal do Zedequias que era o principal dos quatrocentos deu uma bufetada na cara de Micaías outra versão diz que ele deu um soco no nariz de Micaías mandando que ele calasse a boca dizendo que ele ficasse quieto e Acabe então manda prender Micaías dizendo olha bota esse camarada preso a pão e água e pouco pão pouca água até que eu volte da guerra em paz com base em que Acabe achava que iria à guerra e iria voltar vitorioso com base em que na palavra de um espírito enganador de um espírito de engano ele achava que era algo que vinha de Deus mas Micaías diz que se ele voltasse olha o que Micaías disse se você voltar Acabe então o que eu disse não é de Deus mas olha só todo povo grave bem o que eu falei Micaías se colocou num lugar perigosíssimo porque segundo a lei no antigo testamento um falso profeta ou seja se alguém profetizasse e a profecia não se cumprisse a lei previa que ele deveria morrer por apedrejamento então Micaías estava dizendo o seguinte olha só se o rei morrer se acabe morrer isso vai ficar comprovado que eu sou alguém que está falando da parte de Deus a verdade mas se ele voltar eu sou um espírito enganador e vocês poderão me matar apedrejados apedrejado entendeu entendeu isso aí ele se colocou prestem minha atenção ele não falou isso baixinho ele disse ouçam todos vocês porque agora eu estou sujeito a essa penalidade se realmente acabe voltar vitorioso e em paz vocês vão poder me matar apedradas porque o que eu estou dizendo aqui foi mentira e aí os quatrocentos profetas de acabe estão com a razão acabe então vai à guerra leva a Josafá com ele mas acabe malandro foi disfarçado mas falou para Josafá Josafá você vai com as vestes de rei e eu vou como um soldado comum é porque eu sou muito humilde eu quero que você seja exaltado então você vai montado num cavalo branco todo vestido de rei de coroa cetro capa todo bonitão e eu vou lá atrás num burrico ou a pé mas é porque eu sou humilde e aí eles partem e o rei da síria deu uma ordem para os seus generais não se preocupem com ninguém porque o que eu quero é que vocês foquem em matar acabe esquece os outros oficiais soldados esquece vai atrás de acabe para matar acabe eu quero que vocês matem a cabeça não estou preocupado com o rabo da cobra eu quero que vocês decepem a cabeça da serpente então vão atrás de acabe essa foi a ordem que o rei da síria Deus deu para os seus generais Josafá no meio da guerra então vestido de rei atrás de quem os sírios vieram e Josafá se você for ler ele não era exatamente um cara muito valente não era um exemplo de valentia não ele saiu correndo e gritando clamando por Deus pelo Deus de Israel os soldados que estavam correndo atrás de acabe correndo atrás de Josafá pensando que era acabe eles pararam e raciocinaram o seguinte cara acabe jamais sairia clamando a Deus como esse sujeito está fazendo acabe clamaria por Baal mas não por esse Deus que esse cara está clamando você se lembra que a esposa de acabe Jezabel era sacerdotisa de Baal e que acabe espalhou altares para Baal em tudo quanto é canto de Israel ele clamaria por Baal mas ele está clamando pelo Deus de Israel Jeová Jireh Jeová Shammah Jeová Nisi o senhor quer a minha bandeira Jeová Jireh o senhor que provê todas as coisas não é acabe isso é um engodo e aí eles pararam voltaram e agora o que a gente faz aí a Bíblia diz que um soldado sírio pegou um arco uma flecha e deu um tiro de flecha para o alto gente não é que a flecha fez em frente fez curva para a direita depois fez para a esquerda foi para lá foi para cá e encontrou acabe e a Bíblia diz que a flecha penetrou em uma brecha da sua armadura e feriu acabe mortalmente aí acabe quando se viu ferido procurou uma biga procurou uma carruagem e mandou o rocheiro vamos lá para longe que eu estou mortalmente ferido aí a Bíblia diz que ele ficou assistindo que aquela batalha durou um dia inteiro e ele ficou sangrando o dia inteiro assistindo a guerra e no pôr do sol ele morreu ao pôr do sol ele morreu comprovando a palavra de Micaías que ele não ia voltar para casa não ia voltar em paz e o que é pior a Bíblia diz que havia também uma outra profecia de que os cães viriam para lamber o sangue e o corpo de acabe e a Bíblia conta que foi exatamente isso que aconteceu você imagina hienas cães do deserto quando diz que lamberam o sangue é porque acabe não teve um sepultamento ele foi comido o seu cadáver foi comido por hienas tamanha era a malignidade que havia nesse camarada tamanha era a malignidade e ele não se arrependia que Deus entregou ele direto nas mãos do diabo para que o diabo fizesse com ele o que ele bem entendesse acaba então ele acaba morrendo vítima de um espírito de engano e Josafá embora tenha voltado para Jerusalém em paz quase foi junto quase dançou por quê? porque firmou aliança com quem não devia porque firmou aliança com quem não devia quase dançou porque um daqueles soldados podia ter alcançado ele correndo lá na guerra um dos soldados podia ter alcançado matado e depois morreu mas não é acabe não podia ter acontecido Deus o livrou Deus livrou Josafá mas quase que ele dançou e embora ele tenha sobrevivido quando ele chegou em Jerusalém tomou uma bronca da parte de Deus através de um profeta chamado Jeú Jeú é um nome que significa Deus é Deus Deus é Deus manda um recado para Josafá e lá em 2 Cronicas 19 os versículos 1 e 2 Jeú Deus é Deus diz para Josafá o seguinte quando Josafá rei de Judá voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém o vidente o profeta Jeú filho de Hanani saiu ao encontro dele e disse por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor perguntou-lhe Jeú por causa disso o Senhor está muito irado com você prestou atenção no recado de Jeú olha Deus ficou chateado com você porque você se associou com quem busca o mal com quem dá ouvidos ao espírito de um engano e ele ficou muito aborrecido com você por causa disso você está entendendo que a situação aqui é uma situação da antiga aliança e que Deus não viria jamais hoje aqui para dizer a você olha se você está dando ouvidos a espíritos enganadores eu estou muito chateado com você porque o amor de Deus é incondicional você está entendendo isso? nós estamos vivendo dentro da nova aliança mas ainda assim Deus espera que nós sigamos a direção do Espírito Santo e não de um espírito enganador e que ele ama tanto você tanto, tanto, tanto que ele quer que você saiba que existem espíritos enganadores ainda em ação nos dias de hoje que podem te levar para uma destruição tremenda e ele chama a sua atenção para que você caia de cabeça na graça e não seja jamais envolvido pelas conversas de um espírito enganador alguém entendeu isso aqui? amém? é preciso que a gente entenda isso agora vamos pulá-lo no Novo Testamento 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 e 2 na NVT a nova versão transformadora 1 Timóteo 4 versículos 1 e 2 diz assim o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos nós estamos vivendo os últimos tempos alguém já entendeu isso? pode dizer amém? amém! o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé como? dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta cuja consciência está morta você prestou atenção no que ele está dizendo? Espírito Santo não sou eu Paulo não sou eu Paulo não é o apóstolo João não é o Zequim ela da esquina o Espírito Santo está querendo que você entenda que nos últimos tempos nos últimos tempos nós vamos viver momentos em que alguns vão se desviar da fé e vão se desviar porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores que ensinam ensinos de demônios gente isso é algo pesado a linguagem de Paulo quando fala dessas coisas é pesada é pesada porque Paulo levava muito a sério a questão da eternidade Paulo não estava preocupado com a questão da temporariedade Paulo estava preocupado com a questão da eternidade então Paulo às vezes ele diz coisas como cuidado com os cães Paulo chega a dizer o seguinte se alguém prega para vocês um evangelho diferente daquele que eu Paulo tenho pregado Paulo chega a chamar do meu evangelho ele não diz o evangelho de Jesus Cristo o meu evangelho que era obviamente o evangelho de Cristo ele estava dizendo seja anátema maldito eu diria diferente se fosse eu talvez eu dissesse movido assim por uma espécie de uma covardia querendo ser mais brando talvez eu escrevesse olha se alguém pregar um evangelho diferente desse que nós temos pregado na nova igreja não dê muita atenção não gente porque é coisa que pode dar problema dar ruim não é legal mas Paulo como ele pensava e raciocinava em termos de eternidade ele diz não deem ouvidos porque são amaldiçoados e eu quero que você entenda que Paulo quando ele está dizendo aqui sobre essa questão de ensino de demônios ele não está falando de alguém que entrou na igreja dizendo assim gente eu tenho uma novidade para vocês uma revelação que Deus me deu o diabo é bom vamos seguir satanás a partir de agora agora que nessa igreja a gente aplaude bate palmas se curva e adora satanás e quem não estiver afim disso pode ir embora procurar outro lugar porque aqui vai ser o trono do inferno ele não estava dizendo que havia gente fazendo isso porque não havia nenhum maluco suficiente para fazer isso o que ele estava falando era de pessoas que entravam na igreja com ensinos judaizantes com ensinos místicos que sofreram no século XX um avivamento você entra em certas igrejas e as igrejas não entendem que embora nós tenhamos como cristianismo como cristãos existe uma raiz histórica no judaísmo a igreja aos poucos foi adquirindo a sua personalidade nós amamos Israel nós respeitamos Israel nós amamos os nossos irmãos judeus nós amamos eu amo a cultura judaica mas a igreja não é judaica por isso nós não temos na nova bandeira de Israel menorá e candelabro de não sei das quantas por isso a gente não fica celebrando guardando as festas judaicas porque tudo isso apontava para Jesus você não é suposto a ficar celebrando a páscoa do jeito que os judeus celebram é interessante conhecer ver o simbolismo o pão que representa o corpo de Cristo o cálice que os judeus bebem e que fala sobre o sangue da nova aliança Jesus apresentou isso e ele disse façam isso em memória de mim mas a gente não come carne de cordeiro porque o cordeiro morreu na cruz foi um sacrifício definitivo e a gente não anda atrás de coxa de cordeiro para assar na páscoa porque nós não celebramos uma páscoa judaica nós celebramos uma páscoa cristã da nova aliança a páscoa da ressurreição e não a páscoa da morte amém nós celebramos a saída do Egito não de um Egito literal mas da escravidão e não é uma escravidão ao inferno simplesmente a escravidão à religiosidade nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus aleluia Paulo está dizendo aqui que essas pessoas que conduzem outras para o desvio da fé e eu afirmo para você Paulo está falando de pessoas que se desviavam daquilo que ele pregava daquilo que ele ensinava graça fé ele está chamando aqui de hipócritas mentirosos gente de consciência morta quantos aqui sabem que na nova nós temos uma estrutura chamada grupo de conexão quem aqui é parte de um grupo de conexão quem aqui não é parte de um grupo de conexão eu convido você a fazer parte de um grupo de conexão mas você não é obrigado a fazer parte de um grupo de conexão por quê? porque grupo de conexão é o nosso grupo pequeno é o nosso grupo familiar que se reuniu durante a semana mas grupo de conexão não é estratégia para crescer mas há igrejas que adotam G12 agora tem outro nome M40 sei lá tem uns nomes malucos aí célula sei lá o diabo a 4 é uma estratégia estratégia para crescer e se você não está numa célula você não está na visão você não pode ser membro da igreja porque é estratégia e se você está na célula você tem que produzir tem que multiplicar tem que fazer gente a líderes de célula que mandam fotos hoje em dia quem manda a foto da reunião do seu grupo aí o camarada faz uma foto fake ele só tem 3 na célula mas ele manda uma foto com 20 para não ser espizinhado pela liderança porque se ele mandar uma foto com 3 ele está fora da visão porque a célula é estratégia para crescer grupo de conexão não é estratégia para crescer grupo de conexão é estratégia para haver comunhão que é base do cristianismo presta atenção numa coisa existem duas grandes bases doutrinárias que fluem do amor graça e fé mas existem duas outras bases do relacionamento na igreja que é comunhão e compartilhamento serviço são as duas grandes bases da prática da igreja comunhão e serviço comunhão a igreja desaprendeu isso a igreja do século 20 é uma igreja que se conformou havia cultos ouvir uma bela mensagem voltar para casa e não fazer nada com aquilo que ouviu a não ser tentar doutrinar outras pessoas e trazer outros crentes de outras igrejas para a sua igreja eu não estou aqui para evangelizar crente quem é membro de outra igreja fique na sua igreja a gente quer alcançar as pessoas que estão no mundo sem igreja sem Jesus perdidas deprimidas drogadas alcoólatras divorciadas vivendo um inferno em vida é essas pessoas que nós queremos alcançar presta atenção numa coisa quando alguém da nova convida alguém de outra igreja para vir visitar o nosso culto é só um convite para uma visita não é uma estratégia para roubar membros de outras igrejas mas quando certas igrejas convidam você para ir lá o culto deles é uma estratégia agora você veio aquela igreja lá não está com nada você tem que ficar é aqui você sabe o que eu quero que você veja aqui as minhas rugas de preocupação com esse tipo de coisa olha só olha quanta ruga de preocupação eu tenho quando alguém de outra igreja fica convidando insistindo porque quem é que acaba indo é aquela pessoa que ainda é imatura infantil não entendeu bulhufas sobre a graça e a fé e que está extremamente sujeita a ouvir os espíritos enganadores a igreja não depende de estratégia para crescer e o espírito santo dia a dia ia acrescentando os que iam sendo salvos é o ciclo para onde nós estamos voltando não é mais uma questão de fazer apelo não é mais uma questão de usar uma estratégia é uma questão de dar espaço para o espírito santo agir e ele vai trazendo os que vão sendo salvos você pode convidar pessoas para o seu grupo de condição pode deve mas não como se fosse uma estratégia Gálatas 3 versículo 1 na mensagem olha só como diz aqui esse texto na mensagem meus queridos Gálatas vocês sabem que as igrejas dos Gálatas as igrejas da Galáxia estavam sendo invadidas por falsos mestres e aí muitos estavam sendo convencidos muitas igrejas da Galáxia não eram uma só nem duas eram várias estavam sendo convencidas pelos falsos mestres a prática do judaísmo a práticas místicas o que resolve o seu problema é o sal grosso ungido estavam sendo convencidos desse tipo de coisa você precisa ser parte do nosso grupo que é um grupo secreto os gnósticos nós é que temos o conhecimento estava vendo muita profetada e aí Paulo escreve para eles e olha só o que Paulo diz meus queridos Gálatas vocês ficaram malucos alguém os enfeitiçou na versão que a gente lê mais comumente diz assim quem foi que fascinou vocês mas o termo fascinar ali no original grego literalmente é enfeitiçar quem foi que enfeitiçou vocês vocês perderam o juízo algo muito estranho aconteceu pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês e vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza gente esse versículo aqui é uma paulada com um taco de beisebol no coco no meio da cabeça meus gatas eu amo vocês vocês ficaram da lucro vocês ficaram doidos vocês ficaram malucos alguém enfeitiçou vocês vocês se permitiram enfeitiçar vocês perderam o juízo porque tem uma coisa muito esquisita Jesus já não é mais o centro da doutrina de vocês Jesus foi colocado numa periferia vocês estão focando em outras coisas vocês estão focando em doutrinas vocês estão focando em crescimento vocês estão focando em multiplicação vocês estão focando em coisas que a Bíblia não coloca foco isso é fruto de espíritos enganadores na vida de vocês e olha que quando eu estive com vocês eu expliquei sobre o sacrifício da cruz bem explicado e ainda assim vocês se deixam convencer por espíritos enganadores pergunta do milhão sabe que todo culto eu faço uma pergunta do milhão ninguém ainda recebeu o milhão aqui está guardado no cofre da igreja só brincadeira viu gente alguém pode ouvir pensar tem mesmo milhão vamos assaltar a igreja vai levar nada o único milhão que tem na igreja é um milho deste tamanho assim que está guardado no cofre e que é do pastor Jorge Dalton não mexe naquele milhão lá não pergunta do milhão como é que nós podemos vencer o espírito do engano e caminhar na direção da mais nobre da mais forte e da mais alta forma de fé para viver a vida abençoada que Deus planejou para nós como é que nós podemos fazer isso João capítulo 4 tem a resposta para nós presta sua atenção nisso agora esses últimos 15 minutos se você não gravou nada nesses últimos 15 minutos de mensagem grave o que eu vou te dizer agora o que Jesus vai dizer para você agora o que a palavra vai dizer para você agora presta atenção aqui em João 4 versículo 39 vou te contar primeiro o contexto Jesus vai até a beira de um poço o poço de Jacó que ficava na região de Samaria o povo samaritano era inimigo do povo de Deus eles na época de Jesus se odiavam porque eles eram descendentes do reino do norte e Jerusalém a tribo de Judá eram os descendentes dos judeus puros sem mistura o povo do norte foi misturado com o povo da Babilônia com o povo da Pérsia uma confusão danada então eles eram considerados como meio judeus e eles diziam não o lugar de adoração é aqui em Samaria e os judeus diziam não é aqui em Jerusalém no templo havia um templo pirata em Samaria igualzinho ao templo de Jerusalém com todas as características com sacerdote com sumo sacerdote com tudo e aí uma mulher se aproxima de Jesus para pegar água no poço e Jesus diz para ela mulher me dá um pouco d'água ela fala assim peraí você não é judeu pelo teu sotaque eu estou vendo você é judeu você é de Judá mas um judeu não conversa com um samaritano ainda mais com uma mulher e você está me pedindo água e Jesus começa a conversar com essa mulher no meio da conversa Jesus diz para ela então faz o seguinte vai chama o teu marido olha a estratégia de Jesus chama o teu marido e vem aqui que nós vamos eu vou conversar eu, você e ele e ela disse eu não tenho marido ele falou disseste bem porque tu já teve cinco maridos e esse com quem você está vivendo hoje nem teu marido é é só teu amante essa mulher ela reconheceu que Jesus era um profeta mas ela foi além ela reconheceu que Jesus era o salvador era o messias você sabe que a Bíblia diz que ela nem levou a água de volta ela foi no poço para pegar a água ela deixou o cântaro e voltou correndo para a cidade começou a espalhar para todo mundo e encontrei o messias foi a primeira evangelista da história primeira evangelista da história não foi um homem foi uma mulher num tempo em que testemunho de mulher não tinha valor Jesus então que valorizava a mulher faz da cela a mulher era a primeira evangelista da história ela sai evangelizando a cidade de Samaria e aí o pessoal de Samaria os homens de Samaria resolvem ir lá para conhecer Jesus agora olha só o que acontece essa parte da história a gente não lê a gente não conhece versículo 39 muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito ele me disse tudo o que eu já fiz quando pois os samaritanos foram até Jesus pediram a ele que permanecesse com eles e Jesus ficou ali dois dias agora olha o versículo 41 muitos outros naqueles dois dias muitos começaram a crer quando a mulher contou vieram a Jesus pedindo que ele ficasse ele fica por dois dias e naqueles dois dias muitos outros creram neles creram nele por causa da palavra de Jesus prestou atenção no que está dizendo aqui a Bíblia a Bíblia não está dizendo por causa dos grandes milagres que ele lá realizou quantos milagres Jesus fez em Samaria nenhum não transformou água em vinho não curou cegos não curou paralíticos ele apenas pregou a palavra e muitos creram não porque viram sinais não porque viram curas não porque viram maravilhas mas porque ouviram e creram na palavra presta atenção agora no que continua dizendo aqui muitos creram nele por causa da palavra de Jesus e olha agora o que eles diziam aquela mulher samaritana agora não é mais por causa do que você falou que nós queremos mas porque nós mesmos vimos os milagres ah não porque nós mesmos ouvimos e porque ouvimos nós agora sabemos nós não achamos nós não temos uma suspeita nós agora sabemos que este aí é verdadeiramente o salvador do mundo então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele agora Jesus não falou para os samaritanos mas falou para os judeus que haviam visto sinais prodígios maravilhas cegos enxergando aleijados andando vinho transformado as águas transformadas em vinho agora Jesus fala para os judeus ele diz para esses judeus que haviam crido nele porque esses judeus haviam crido nele porque tinham ouvido não porque tinham visto cara o sujeito transformou água em vinho eu vi ele passou na porta do templo e ele curou ele foi não sei aonde e o cego enxergou botaram lá um aleijado para ir pelo pelo teto cavaram um buraco no teto e ele não só perdoou os pecados do cara como falou para o paralítico pega o teu leito vai para casa e o camarada pegou o leito e saiu andando foi embora uau esse cara é o cara aí agora Jesus se volta para esses que viram todas essas coisas e disse aos judeus que haviam crido nele com base naquilo que eles haviam visto se vocês permanecerem na minha palavra aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará você está entendendo que ver milagres é bom e Deus faz milagres ainda hoje você consegue entender que Deus pode transformar água em vinho ainda hoje você consegue entender que Deus pode fazer aleijado andar cego e enxergar você consegue entender que Deus pode fazer essas coisas ainda hoje e que ele faz mas que o que realmente retém alguém como discípulo de Jesus não é um milagre é a palavra cara por que que você está seguindo Jesus cara eu cheguei na igreja quebrado arrebentado e aí eu entrei na campanha na corrente e na campanha na corrente Deus fez prosperar eu saí da miséria agora eu sou um empresário muito rico até quando você vai continuar seguindo Jesus provavelmente até a próxima crise porque se agora de repente faltar você vai abandonar e vai procurar uma outra coisa porque o que você quer é uma solução você não quer um salvador você só está buscando uma solução para o seu problema mas é diferente quando você diz olha Jesus até me curou mas eu já não sigo ele por causa da cura mas por causa da palavra que me alimenta que me fortalece e que tem me transformado na imagem e na semelhança do meu Senhor sabe de uma coisa eu fui à igreja e eu continuo o manco de uma perna eu não fui curado eu ainda não encontrei a tal da prosperidade que o pastor Fragale tanto fala e olha que eu tenho ofertado e dizimado mas sabe de uma coisa eu não abandono esse Jesus por nada porque a palavra dele é palavra de vida isso se chama deixar o espírito do engano para caminhar na direção da mais nobre mais alta e mais forma mais alta forma de fé que é a fé na palavra se a Bíblia diz eu creio eu nunca vi um machado flutuar mas a Bíblia diz que lá na antiga aliança um machado debaixo da ordem de um profeta de Deus flutuou eu não vi a ciência me diz que isso é impossível e eu entendo a ciência eu entendo a física mas eu creio eu nunca vi ninguém ser curado de lepra a não ser tomando medicamento contra a lepra que já não se chamam as lepras ranceníase mas no final das contas é a mesma enfermidade mas eu creio que Jesus curou leprosos eu posso nunca ter visto isso ou aquilo que a Bíblia diz que aconteceu eu nunca vi água virar vinho eu já vi vinho virar vinagre mas ainda não vi água virar vinho mas eu creio que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho pastor mas eu não entendo esse milagre não é pra entender é pra crer eu já vi pastor reclamando eu não aceito esse milagre Jesus transformou água em vinho não aceito não concordo meu pai eu sei que foi Jesus mas eu não concordo não aceito vai ficar sem aceitar porque não é pra aceitar é pra crer é pra acreditar isso é isso o resto a revelação virá depois primeiro eu creio depois Jesus me revela você vai no capítulo 8 ainda no versículo 31 e 32 Jesus perdão no versículo 36 Jesus diz assim se pôs o filho os libertar vocês serão genuinamente verdadeiramente livres livres pra valer não é se a religião não é se a doutrina que o pastor tá ensinando que é a bola da vez que é a coisa da moda mas se Jesus se você se o filho libertar vocês vocês serão verdadeiramente livres presta atenção nisso aqui o trinômio há um trinômio que gera fé libertação maturidade cura e que por fim gera em nós semelhança entre o mestre que é Jesus e o seu discípulo que somos cada um de nós há um trinômio que gera isso e o trinômio é Jesus palavra verdade você pode dizer comigo Jesus a palavra a verdade Jesus a palavra a verdade essas três coisas provocam libertação restauração gera fé maturidade provoca cura presta atenção numa coisa Deus é pai filho e o Espírito Santo da mesma forma que o pai o filho e o Espírito Santo são um Jesus a palavra e a verdade são um eu não estou falando para você de três coisas que vão te abençoar que vão gerar em você uma fé poderosa que vão produzir milagres na sua vida eu estou falando de uma coisa só que se mostra em três faces diferentes Jesus a palavra a verdade os três são um só João 1.17 porque a lei foi dada por meio de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo a lei foi dada toma e leva a graça e a verdade vieram a graça e a verdade não são uma doutrina simplesmente a graça e a verdade são uma pessoa Jesus ele é a palavra feita em carne e osso a bíblia é Jesus em papel e tinta mas a gente precisa entender que a palavra ela é Jesus Jesus não se separa da palavra ninguém pode dizer ah eu amo Jesus mas não gosto da bíblia a bíblia pra mim é um livro ultrapassado Jesus é fantástico você está dizendo uma incoerência um paradoxo que não se casa porque Jesus e a palavra são uma só coisa e Jesus a palavra é a verdade você reparou aqui que no João 1.17 a verdade está do lado da graça não está do lado da lei ele não disse a lei e a verdade vieram foram entregues por meio de Moisés mas a graça veio por meio de Jesus não, não a lei foi dada por Moisés mas a graça é a verdade graça e verdade formam um só bloco são uma só coisa Jesus ele não é o caminho a verdade e a vida então necessariamente ele é a graça é uma pessoa não é uma coisa não é meramente uma doutrina mas é uma pessoa terceira João capítulo não tem capítulo terceira João só tem versículos terceira João no versículo 1 diz assim eu o presbítero João escrevo a Gaio meu amigo querido a quem eu amo com base na verdade amado eu espero que você esteja bem fisicamente tão sadio quanto é forte quanto você é forte em espírito alguns dos irmãos que foram te visitar regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade com a graça com Jesus eu não poderia ter maior alegria do que saber que os meus filhos têm seguido não a doutrina daqui dali ou da colá mas os meus filhos têm seguido há e aonde é que a verdade está na graça fora da graça não há verdade fora da graça o que há é lei Jesus e a graça são uma só coisa Jesus a graça e a verdade formam um bloco único formam uma entidade única segundo a João voltando um pouquinho segundo a João capítulo versículo 8 olha só agora o que o que João diz deixa eu só explicar uma coisa para você você consegue entender que Pedro Tiago João esses caras tiveram que aprender com Paulo sobre a doutrina o ensinamento da graça que eles quando se converteram não entendiam bolhufa sobre graça eles achavam que a salvação era só para os judeus você consegue entender isso aí olha só o que João agora João agora um homem experiente conhecedor da graça João mesmo talvez tenha sido dos discípulos que andaram com Jesus o que mais entendia sobre graça o nome João Johanam significa graça e olha só o que João agora escreve aqui em 2 João no versículo 8 ao 11 tenham cuidado João está escrevendo para a igreja tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço o que é que João está dizendo que ele tinha realizado com esforço o ensino do genuíno e verdadeiro evangelho o evangelho da graça tenham cuidado para que vocês não percam aquilo que nós temos realizado com esforço mas recebam plena recompensa outras versões dizem pleno galardão todo aquele que vai além da doutrina de Cristo pergunta segunda pergunta do milhão ninguém ganhou no primeiro vamos ver se agora vocês ganham segunda pergunta do milhão o que é a doutrina de Cristo a doutrina de Cristo é a doutrina da nova aliança por isso ele não fala a doutrina de Jesus mas a doutrina da nova aliança Cristo não estava manifestado na antiga aliança estava velado simbolizado Cristo se manifestou e a palavra da graça ela estava velada na antiga aliança simbolizada na antiga aliança tipológica ela era tipológica tipificada na antiga aliança mas ela se concretiza na nova aliança então quando a bíblia diz por exemplo lá em romanos em romanos no capítulo 10 do versículo 17 fala que a fé vem pelo ouvir mas vem a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de de Cristo tem gente que cita assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus não é isso que diz o original o original diz a fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação pela palavra de Cristo a palavra da nova aliança a palavra de Deus inclui também a palavra da antiga aliança a palavra de Cristo só inclui a nova aliança todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus tem título é diácono é obreiro é pastor mas não tem Deus gente isso aqui é a descrição de uma tragédia você já imaginou você frequentar uma igreja que tem pastor mas não tem Deus tem lei mandamento tem ordem tem ordenança tem repreensão de demônio mas não tem Deus já pensou nisso já imaginou isso isso é trágico isso é o fim do mundo isso é a miséria das misérias eu prefiro estar vivendo em necessidade necessitado pedindo esmola na rua no que está frequentando um lugar aonde tem aparência aonde tem doutrina aonde tem religiosidade mas não tem Deus eu prefiro passar pelos pela maior perseguição que possa acontecer contra o cristianismo ser preso e morto do que frequentar um lugar que está adequado ao status quo mas não está adequado à palavra do meu Deus eu não considero a vida preciosa em nada para abraçar a Cristo porque eu sei que nele eu tenho vida eterna na religiosidade eu tenho alguma coisa que me satisfaz temporariamente eu tenho que ter muito cuidado porque ele diz todo aquele que vai além da doutrina de Cristo além da doutrina da graça e ela não permanece não tem Deus agora o que permanece nessa doutrina esse tem tanto o pai como o filho se alguém for até vocês olha o que João está dizendo aqui na segunda epístola se alguém for até vocês e não levar essa doutrina não o recebam em casa pastor vai almoçar lá em casa hoje vai não vai não pode telefonar para ele e dar uma desculpa diz que faltou carne faltou arroz acabou o gás não deu para fazer o almoço mas pastor mas aí eu vou mentir Deus perdoa mas não recebe nem lhe deem as boas-vindas porque aquele que lhe dá as boas-vindas se faz cúmplice cúmplice das suas obras mas mas um vamos fechar aqui com Hebreus 11 1 que diz o seguinte ora a fé é a certeza de coisas que ainda nem são vistas que se esperam a convicção de fatos que não se vem eu não ando pelo que vejo eu não ando pelo que sinto eu ando pelo que creio mas quando ando por aquilo que creio e aquilo que creio é a genuína palavra do meu Deus aquilo que você tem ouvido a pregação do genuíno e verdadeiro evangelho o evangelho da graça a palavra da fé quando eu creio nessa palavra que é a verdade que é Jesus sendo anunciado sendo o centro da igreja esses sinais vão acompanhar aqueles que creem eu raramente oro por alguém que está enfermo eu prego a palavra e pela palavra pessoas têm sido curadas eu ganhei um testemunho recebi um testemunho de uma pessoa dizendo o seguinte pastor eu tinha pressão alta quando eu digo pra você pastor pressão alta eu estou dizendo pra você que eu tomava remédio e quando a minha pressão estava boa estava 20 por 14 controlada eu comecei a escutar as lives todo dia de manhã ia tomar a ceia todo dia os religiosos vão dizer pra você isso está errado não pode tomar a ceia todo dia só uma vez por mês na igreja e com o pastor ministrando não pode ser qualquer um e você fica impedido impedido de participar de uma das coisas mais fantásticas que Jesus deixou pra nós não como um memorial apenas não como um ritual mas como uma fonte de bênção na nossa vida só estou participando das ceias todo dia voltei ao médico o médico começou a cortar os medicamentos a diminuir não estava entendendo nada nem ele nem eu finalmente o médico falou pra mim não estou entendendo bolhufa mas se você continuar tomando remédio você vai cair desmaiada na rua porque a tua pressão está normal e a pressão dela agora quando eu estou estressada pastor minha pressão é 12 por 8 só tomando a ceia sem ninguém pôr as mãos sem ninguém orar diretamente sem ninguém fazer uma oração daquelas que mostrem insegurança de quem está orando Senhor se for da tua vontade hoje não está curando não está curando Jesus continua ruim está mal se for da tua vontade cura se não for leva quem quer receber essa oração aqui? ninguém né é ruim você quer ouvir uma oração simples você quer ouvir uma oração objetiva você quer ouvir uma oração que fale ao coração do pai sem muita sem muito salamaleque sem muita sem muito frufru sem muita nove horas você não precisa meu pai que se assenta num trono dourado com veludo vermelho cercado por querubins e arcângeles por cima por baixo pela direita pela esquerda que sobe que desce que vai que vem aleluia você não precisa disso meu pai está aqui alguém com uma necessidade que você conhece que você sabe que você pode em nome de Jesus sai da enfermidade aleluia ae Obrigado.